Olá, gente! Tudo bem com vocês? Professora Nádia aqui e hoje eu quero falar sobre vogal e semivogal. Eu percebo que algumas pessoas ainda têm dúvida nessas questões. Então, vamos lá! Aqui nós temos dois ditongos, AI, AU. Nós observamos que quando dizemos AI, a letra A, ela tem um som mais forte, então ela será a vogal. Aqui também, AU. O A também será vogal. O I e o U, eles possuem um som mais fraco e junto da vogal A, eles formam uma sílaba e serão considerados semivogais. Semivogais. A palavra, por exemplo, vai, o V é uma consoante. O A é uma vogal. Opa, ficou parecendo um L. E o I, a semivogal. Na palavrinha, mãe, o M, a consoante, vou botar o C de consoante. O A, a vogal, o V de vogal. E o E, observe que ele tem o som de I, quando dizemos mãe. Então, esse E, ele será semivogal. A palavrinha, a palavrinha pão, nós temos o P aqui, consoante, o A, vogal. E o O, quando dizemos pão, o O, ele tem som de U. Então, ele será semivogal. Ok? Então, espero que vocês tenham compreendido aí a diferença de vogal e semivogal. Lembrando que a vogal, ela tem o som mais forte. E a semivogal, ela tem o som mais fraco. Dê o like aí na mãozinha, se você gostou. Convide seus amigos para assistir às aulas, não é? E não esqueça de compartilhar também. E vou deixar na descrição do vídeo as minhas duas playlists com todas as aulas de português e matemática para que vocês assistam, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo.